Bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo aqui no YouTube. Hoje iremos continuar com a nossa atividade Clube do Livro, com o livro Valor de Tudo, da Mariana Mazzucato. Nós somos do Pet Economia. Eu sou o Tiago Mello e hoje estarei aqui orientando a discussão. E antes de começarmos a discussão do capítulo que seria de hoje, seria o Valor Estar nos Olhos de Quem Vê a Associação dos Marginalistas, capítulo 2 do livro, nós vamos retomar a parte final do capítulo 1 que faltou na reunião passada, que é uma breve história do Valor, a parte de Karl Marx. Eu sou eu, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quem está assistindo. E só para recapitular, no nosso YouTube está o restinho do encontro. E aí eu vou dar uma retomada a partir do último ponto que a gente parou. E aí ficou na parte de Karl Marx e o trabalho produtivo. Então, a gente estava falando anteriormente de Ricardo, né? E aí a autora começa falando que a avaliação realizada por David e Ricardo a respeito do dinamismo do capitalismo se comparadas realizadas por Marx, né? Ela fez essa comparação de Ricardo e Marx, né? E aí ela começa fazendo uma recapitulaçãozinha histórica sobre quem é Marx, né? Como foi que ele começou a estudar e tal? Como ele chegou, onde ele chegou? É o que é isso? E aí ele fala que durante seus estudos universitários, Marx foi atraído pela filosofia dialética hegeliana. E aí essa ideia estabelece o pensamento intelectual, como que ele avança mediante a negação e a contradição, sua tese, sua títese e então sua síntese. É um pouco complicado, não me perguntem, não saberei explicar, mas é como está lá no livro, tá? Quem tiver qualquer contribuição sobre isso, sinta-se à vontade, tá, gente? Para contribuir. Enfim, Marx, ele vai estar interessado na parte histórica, né? Ele que moldava essas contradições entre as forças materiais. E aí vai ser a ideia, né? Como capital e mão de obra e na resolução ou síntese dessas contradições, né? No caso, as contradições entre o capital e a mão de obra. E aí Marx, ele escreveu muito, principalmente sobre profusão e política ao longo de sua vida. E aí, embora ele se opusesse ao capitalismo, ele analisou ele de maneira objetiva para entender sobre o capitalismo e como ele estava levando a humanidade e quais seriam as possíveis alternativas, né? E aí, Marx, ele vai devolver, nesse contexto, Marx vai desenvolver sua própria versão da teoria do valor-trabalho, né? E aí ele vai destacar as definições da atividade produtiva, né? Como ela vai depender de circunstâncias históricas e de como a sociedade, ela está determinada em certos momentos, né? E aí ele vai se voltar à natureza da atividade produtiva dentro do sistema capitalista, né? E aí ele vai falar que no capitalismo, as empresas, elas produzem mercadorias, né? Vai ser um termo geral para qualquer coisa, né? Vai ser um termo geral para qualquer coisa. Desde porcas, né? Ele dá esse exemplo, desde porcas e parafusos até maquinais complexos. E aí, se essas mercadorias, elas são comercializadas, ou seja, são vendidas, afirma-se que ela tem um valor de mercado. Caso ela seja produzida, mas quem produziu a manteiga para si, ela não vai ter nenhum valor de mercado. E aí ele fala que o valor de mercado, ele vai ser um valor inerente às mercadorias. E aí, essa fonte de valor inerente vai existir em uma única mercadoria. E essa mercadoria especial, no caso, seria a que todos os trabalhadores têm, que seria a sua força de trabalho, ou seja, a capacidade que se tem de trabalhar. E aí, ele começa o contextualizando que os capitalistas, eles vão comprar essa força de trabalho com o seu capital e, em troca, vão pagar salários aos trabalhadores. E aí, os trabalhadores irão comprar, né? Consequentemente, mercadorias, tais como comida, moradia. No caso, seria, com esses salários, eles vão comprar aquilo que é capaz de manter sua subsistência, né? Então, seria essa a ideia. E aí, dessa forma, né? Os salários, eles vão expressar o valor dos bens, que vão restaurar a força do trabalho, né? Eu me lembro muito que o Kiupe falava que o valor, o salário, no caso, ia ser aquele suficiente para as pessoas se manterem vivas, né? No caso, manterem-se vivas para ir se reproduzirem de certa maneira. Eu lembro que ele falava alguma coisa assim. Inclusive, está sendo um recapitulado de Marxista 1, esse pedacinho aqui do... Enfim, acredito que todo mundo aqui já pagou, né? Então, não vai ser muita surpresa, algumas coisas. Seguindo, né? E aí, ele vai falar que essa descrição da fonte do valor, em grande medida, vai ser uma ideia que foi proposta anteriormente por Ricardo, né? Mas ele vai... Que tentou sem sucesso, né? Começou, o Ricardo vai tentar formar alguma coisa, mas ele não vai ter muito sucesso. E aí, porque ele tentou encontrar uma mercadora externa que pudesse servir como padrão e variável de valor, e, ao mesmo tempo, determinar seu valor de todos os demais produtos, né? E aí, Marx, ele vai resolver esse problema que Ricardo tinha, né? Quando tentou elaborar, fixando esta medida e variável nos próprios trabalhadores, né? Então, essa variável seria os trabalhadores, no caso, se fosse o trabalho. E aí, ele foi cuidar do ponto a fazer distinção entre o trabalho gasto na produção e a força de trabalho, que é a capacidade de trabalhar. E aí, os trabalhadores empregam sua mão de obra e não sua força de trabalho. E nessa descrição se encontra o segredo da teoria do valor de Marx, né? Que os seres humanos, eles são capazes de criar mais valor do que precisam para restaurar sua força de trabalho. E aí, vai nascer a ideia da mais-valia, né? Porque, no caso, como eles vão trabalhar mais do que eles precisam para subsistir, então, alguém vai estar tendo vantagem nessa força de trabalho que excede, né? Desculpa, gente, aí eu peço a sua opinião para entrar. E aí, segundo Marx, né? A brilhante... É uma palavra que ele usa engenhosidade, né? Seria a graça do capitalismo que está no fato de que pode se organizar a produção para fazer com que os trabalhadores jerem mais quantidades sem precedentes de mais-valia. E aí, assim, né? Depois que os meios de produção foram retirados das mãos dos produtores independentes, né? Então, ele vai fazer uma contextualização, né? Ele, quando termina o feudalismo, né? Ele vai falar que como os meios de produção eles vão ser retirados das mãos dos produtores independentes, né? Sobretudo, ele fala, né? Que vai ser autora, no caso, fala o que ele fala. Sobretudo que por meios de violência, né? E de expropriação parada pela lei do direito à propriedade, como os cercamentos de terra como os na Islaterra, por lá de fundiários e eles tornaram-se tão trabalhadores porém livres e sem propriedade, né? E aí, é nesse contexto que os capitalistas eles vão ser capazes de comprar essa força de trabalho porque os trabalhadores haviam perdido seus meios de subsistir de maneira independente, né? Então, eles vão precisar de um salário para sobreviver. E aí, ele fala que o truque era conseguir que eles trabalhassem mais tempo do que o necessário para produzir o valor do salário que iam gastar, enfim, com as coisas que precisam para existir, né? No caso, ele dá exemplo aqui de subsistência, comida e moradia. E aí, ele também vai observar que vai ter uma contradição nesse sistema, né? O esforço para aumentar a produtividade vai também aumentar a mecanização. e aí, que ele fala que ao mesmo tempo vai tomar lugar a mão de obra. No caso, aqui, ele vai dar aquela ideia das máquinas assumindo o trabalho humano, né? E a contradição seria o quê? Que com a ideia da máquina assumindo o trabalho humano assim, ele ia estar reduzindo a principal fonte de lucros, né? Que seria o excedente da força do trabalho. E aí, Marcos também, ele vai intervir que o problema crescente da financia... ele vai, desculpa, ele vai prever o problema da crescente financiarização. Que potencialmente ia poder minar a produção industrial. E aí, ele vai falar que ao longo de sua análise, Marx centrou-se na mudança e nos efeitos que teriam a criação do valor. E aí, a autora, ela vai destacar que o aspecto extraordinário na teoria de Marx é a sua percepção de como o capitalismo, ele é dinâmico e ele está sempre em constante mutação. E aí, ela fala também que Marx, ele vai observar que a sociedade capitalista não é apenas a economia capitalista, era completamente diferente das sociedades que vieram antes, né? Do capitalismo, mas como ela se encontra em um fluxo constante, né? E aí, a autora também destaca que é evidente que nos dias de hoje, quando enfrentamos dificuldades para aceitar as enormes mudanças, e ela fala, né, que como hoje é muito difícil, fazendo um paralelo com o que ela falou anteriormente, de como é difícil para a gente aceitar e enfrenta muita dificuldade quando se depara com as enormes mudanças que são trazidas pela tecnologia, né? Como, de certa maneira, como posso dizer, o mundo mudou, né? Existe um mundo antes da tecnologia e depois da tecnologia, né? E como, de certa forma, isso está tomando conta da nossa sociedade, né? Então, enfim, Ns profissões agora, dessa maneira e tudo mais. E aí, ela fala que Marx, ele vai dar uma dimensão social ao excedente, quer dizer, o Marx, ele vai dar uma conotação negativa para o excedente, o que não era feito antes, né? Porque antes, os economistas haviam pensado no capital como algo puramente físico, ou seja, os maquinários, edifícios, por exemplo. E no excedente como algo totalmente positivo, né? Que ajudaria a economia a reproduzir e crescer. Só que Marx, ele vai em contramão dessa ideia, né? Ele fala que o excedente, ele vai ser uma coisa negativa. Por quê? Porque o trabalho, ele produz mais-valia e essa mais-valia, ela vai fomentar o acúmulo, né? E aí, como existe esse acúmulo, isso vai ter, vai gerar problemas sociais, né? De profundidade social. E assim, como os trabalhadores, eles não são donos dos meios de produção, eles vão se encontrar alienados do seu trabalho, né? E aí, ele fala que Marx, diferente dos economistas anteriores, que tinham uma tendência de definir a produção como base do setor de produção, ele, 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 em virtude disso, né? Ele definiu que as fronteiras de produção, ele vai definir as fronteiras de produção em virtude de como os lucros eram obtidos, né? E aí, acho que, acho que já é uma figurazinha que ele vai ter mais pra frente, depois no, não sei se vocês lembram, mas é aquela figura que tem circulação, não sei o que, não sei o que. A gente tá chegando aí. Assim, né, ele vai falar que, que, nessa figura, né, ele vai trazer algumas perguntas. Quem participa da produção capitalista? Quem recebe esse excedente produzido, né? Aí, nessa figura, ele vai responder essa pergunta de uma maneira gráfica, né? E aí, ele vai falar que existem três setores básicos, né? O primário, ele seria composto por materiais essenciais, como alimentos e minerais, que eu, se não me engano, até ele é do queijo, não, queijo, não, alguma coisa assim, que ele destaca que era a ideia que ele pensava. E aí, o segundo, que seria a indústria, e essa seria a base da criação do valor para o Adam Smith e o Ricardo. E, em terceiro, seriam os serviços que o Adam Smith, ele considerava imateriais. E aí, ele fala que a parte mais escura, né, seria chamada a esfera de circulação, que vai refletir em alguns aspectos as finanças, né, que são essenciais para a produção e que merecem estar do outro lado da fronteira de produção, por outro lado, Marx seguiu as ideias de Adam e Ricardo e considerou improdutivos, né, ele vai considerar improdutivo tanto o Estado quanto a família. E aí, Marx, ele vai se referir ao capital usado para contratar mão de obra como capital variável, né, os trabalhadores produzem mais capital do que eles têm investido, e por isso, o capital que os contratam varia em relação ao seu capital. e, por fim, o capital utilizado para contratar mão de obra e investir em outros meios de produção chamado capital constante e maquinário, né, que vai ser os edifícios, matéria-primas, cujo valor ele vai ser preservado e aumenta o volume da produção. Isso foi até onde eu me lembro, gente, assim, minhas anotações. Então, quem aí tiver mais contribuições sobre o restinho desse capítulo, sinta-se à vontade. Eu acho que pra mim já foi bem dito, né, o que representava o capítulo, e acho que só aquela parte do começo como falava de Hegel, né, era mais a parte da dialética mesmo, que realmente é um pouco mais difícil de entender a dialética dele do que os outros modelos de compreensão. Só isso mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de pontuar sobre essa parte de Marx, do capítulo, é que, como se eu também pontuou, a Mazzucato, ela fala, né, que Marx, na sua teoria, ele utiliza muito o capitalismo como sendo um processo dinâmico, né, ele estuda o capitalismo como sendo um processo histórico. E eu recordo que durante as aulas de HPE, que o HPE vai lembrar, de que a gente utiliza HUNT, né, o HPE de HUNT, e ele fala que uma das principais deficiências, na opinião de Marx, dos escritos, dos economistas clássicos, como Adam Smith e David Ricardo, foi justamente uma falta de perspectiva histórica nas suas teorias. Então, tendo em vista essa carência de perspectiva histórica, Marx, ele utiliza o método histórico, materialismo histórico dialético, né, que é basicamente, que, no caso, ele vai estudar a matéria, as coisas reais e o mundo como sua realidade. Vocês vão lembrar que Lelian, ele fala basicamente o seguinte, que Marx, ele estudou o capitalismo como sendo uma filmadora, como sendo um processo dinâmico, né, como uma filmadora que vai passando aos poucos. Já os economistas clássicos, como Adam Smith, David Ricardo, por exemplo, eles estudaram o capitalismo como sendo uma fotografia tirada de uma câmera, né, algo estático, parado, e Marx não fez isso. E é justamente por esse estudo dos economistas clássicos anteriores a eles, que ele utiliza esse método, né, que é caracterizado também pelo estudo da economia política mesmo, sobre a produção, distribuição e circulação, aquela questão como Cintia apontou da tese, antíntese e síntese, né, que é o método dialético, onde basicamente ele, o Marx, como o que me apontou, é uma coisa bem abstrata mesmo, onde ele parte de escalas do intuitivo para o abstrato e para depois ele botar o concreto real, né, ele tem uma tese, é uma afirmação de algo, depois ele aborda uma antíntese, que é a negação da tese e por fim ele chega a uma síntese, então é uma coisa bastante complicada mesmo e por fim o terceiro ponto da metodologia de Marx é a questão da organização expositiva lógica, né, onde ele relaciona o aspecto histórico dos acontecimentos no capitalismo, então basicamente é isso que eu gostaria de pontuar. Acho que Nath falou tudo, né, pode se formar já em Marx, porque... Acho que pode, já que ninguém tem mais nada a comentar, pode voltar, Tiago, e aí tu dá prosseguimento para os meninos. Sim, como, acredito que, como você disse, não tem nada a acrescentar, agora vamos dar procedimento para a discussão do próximo capítulo, que seria a discussão programada para hoje, que é o valor que estamos hoje de quem vê, Atenção dos Marginalistas, capítulo 2, do livro O Valor de Tudo, da Mariana Mazzucato, que quem vai apresentar vai ser Pedro e Lucas, então passa a palavra para todos os meninos. Boa tarde, pessoal. Para discutir o capítulo 2, vai se continuar essa mesma modalidade sobre uma história do pensamento econômico, ao tratar da nova escola econômica, que seriam os neoclássicos. A estrutura do capítulo em si vai começar com uma introdução para falar sobre as influências e como essa escola se formou e depois falar suas ideias, propriamente dito, falar suas ideias, as ideias e os conceitos que os neoclássicos construíram, trabalharam e influenciaram a economia como um todo até os nossos dias. O capítulo inicia com uma citação do autor J.B. Clark, de 1975, que ele vai dizer a seguinte coisa. A distribuição da receita da sociedade é controlada por uma lei natural. Essa lei, caso funcionasse sem atritos, concederia a cada agente de produção uma quantidade de riqueza por ele criada. essas citações que a Marina Mazzucati está pondo em cada começo de capítulo, ela representa muito bem a essência de cada tópico que ela vai tratar nos capítulos. Vai iniciar também com o capítulo dizendo que a teoria do valor-trabalho é uma poderosa ferramenta de análise da sociedade utilizada por partes. e, assim como suas ideias hoje, através dessas teorias, ainda são muito relevantes hoje em dia. Mas, essa teoria do valor-trabalho estaria com seus dias contados, uma vez que seria substituído por uma nova teoria, que seria criada pelos neoclássicos. O confronto entre as escolas econômicas a respeito do que é o valor entre a escola clássica, a escola marxista, a escola dos neoclássicos, eles têm esse confronto entre ideias a respeito do que seria o valor. A autora vai iniciar com algumas indagações a respeito disso, que são importantes para entender o próprio surgimento dos neoclássicos, ao tomar o seguinte debate, que seria pelo contexto histórico pelo qual estavam se formando ali no início do capitalismo, nessas ideias da economia, que o predominante que seria a teoria do valor do trabalho estaria conquistando e dando força a muitos movimentos políticos que almejavam melhores condições de vida para os trabalhadores, para garantir direitos, etc., ao qual é fácil notar que a teoria... eu faço notar que essa crescente força de movimentos implicou aos novos capitalistas da época procurarem uma nova teoria para explicar por que que os trabalhadores... Porque a revolta se criava quando os capitalistas que eram vistos como opulentos e detentores de muita riqueza, enquanto os trabalhadores que se viam num cenário de grande miséria quando se tinha uma teoria que dizia que o valor viria dos trabalhadores. Então, esse cenário onde teve essa desigualdade entre as duas classes não... estava gerando realmente muitos conflitos políticos. Sobre esse pretexto inicia o novo tópico, o primeiro tópico que seriam novos tempos a nova teoria, ao qual se acontece o contexto histórico. E se diz que... Por exemplo, ela vai citar aqui algumas influências a respeito desses movimentos políticos que existiam muitos movimentos socialistas mesmo antes da publicação de alguns livros de Marx, que seria o maior crítico do capitalismo. E um desses movimentos socialistas foi de grande influência de os socialistas ricardianos. Eles utilizaram uma vertente da teoria do valor do trabalho desenvolvida por Ricardo para exigir melhores salários para os trabalhadores em geral e sustentavam o argumento em que o valor nas mercadorias derivava da mão de obra. A receita das vendas deveria, portanto, ir para os trabalhadores. Dessa forma, se fundamentou o cooperativismo materializado sobre o fabricante têxtil Robert Owen, ao qual dava aos trabalhadores participação como proprietários na sua empresa. Marx e Engels eram críticos a movimentos assim, pois diziam que eles não faziam uma análise verdadeiramente dos motivos pelo qual existia esse conflito de classes entre trabalhadores e até os que eles chamavam de contradições do capitalismo. Esses movimentos assim não faziam. E aí eles passavam a se juntar com grupos que promoviam maiores críticas em si à essência do capitalismo. Outros movimentos assim são os cartistas, que também existia uma reforma no sistema político e uma iserção na mesma época de criação de sindicatos de partidos políticos em prol da luta dos trabalhadores. Vai-se citar alguns desses movimentos, os primeiros já criados e do aumento do sindicalismo e dos movimentos políticos como a Sociedade Unida dos Engenheiros fundada em 1851, o Congresso dos Sindicatos em 1868, o Partido Trabalhista em 1900, também teve o Partido Social-Democrata em 1875 e a Federação dos Trabalhadores Socialistas em 1869. Muitos deles na Alemanha, França e somente a Inglaterra demorou um pouco mais para aparecer organizações assim. Mariana Masucato vai montar a ideia de que essa crescente pressão política e social ameaçava o status quo e os poderes existentes que precisavam de uma nova teoria do valor. Outras influências se juntariam a esse cenário, como, por exemplo, a teoria de Maltos a respeito da escassez dos alimentos e da superpopulação. E se dizia que... Eu não vou dizer porque... Mas não se estava tendo confrontação direta empírica a respeito da teoria de Maltos e também tinha outra teoria também que nesse mesmo cenário colíquico que seria a teoria de Marx sobre o embrecimento das massas. Ele tinha mais respaldo e ainda assim um perigo de que realmente se concretizasse. E o... Assim como também é um período onde muito desenvolvimento das ciências naturais e matemáticas. Como também do debate entre transformação da economia como ciência exata e mais privilegiada portanto por causa disso em confronto com a economia política que seria considerada como literária. Assim também como o aumento do poder dos capitalistas frente aos proprietários de terras aristocratas e da nobreza. Essas seriam algumas influências pelas quais se fundamentou uma nova criação da teoria do valor. Lucas, Rafael Levanta a mão. Oi, boa tarde. Então, eu só queria constar essa questão que a gente vai falar sobre os neoclássicos e sobre o macho porque quando a gente analisa essas correntes de pensamento da economia a gente vê que o utilitarismo o formalismo e essas ramificações tenderam a negar um processo que vinha ocorrendo já tanto na economia política como no contexto social porque mesmo economistas clássicos como Maltos que defendia os capitalistas rurais e Ricardo que defendia os capitalistas industriais mesmo esses economistas eles tendiam a ver Maltos menos mas eles tendiam a ver que quem gerava riqueza na produção quem trazia benefício para a produção era a classe trabalhadora e Marx ele vem para questionar tudo isso ele tende a ver as essências e as aparências do capital e mostra as contradições que estão inerentes dela só que o marginalismo não o marginalismo e os neoclássicos eles vêm em contraposição a isso eu estava conversando com o professor Ricardo na última semana que essa corrente de pensamento de certa forma ela foi muito influenciada pelo positivismo aquele feito por Conte Durkheim na época da revolução francesa o que é o positivismo você tem o final da revolução francesa os burgueses ganham aí Conte Durkheim fala para o povo não vamos parar agora vamos parar agora vamos construir uma nova um novo ambiente com essa burguesia que eles são legais e vamos parar a guerra ou seja eles criam uma base teórica para barrar a continuidade da revolução agora sendo feita pelo proletariado sendo feita pela pelo pelos trabalhadores ou seja falando que a burguesia era não era que nem os absolutistas falando que que tinha que se construir uma nova realidade uma teoria toda construindo um senso de positivismo do ambiente e é o que de certa forma os marginalistas tendem a fazer porque eles falam toda hora de um sistema que vai ter como resultante um equilíbrio sempre tendo pleno emprego sempre ou seja se você não tem emprego porque você não aceita qual o salário que o trabalho que o empregador está te dando então é um sistema muito simplista de certa forma e que às vezes não retrata tanta realidade porque mesmo no contexto que eles viviam o pleno emprego era extremamente difícil de se ver no contexto então é essa questão a gente vê agora há pouco Marx em que ele traz todas as contradições que são claras são cristalinas tanto no meio de circulação quanto no meio da produção e a gente vê agora essa 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 teoria esse esse movimento essa escola de pensamento marginalista utilitarista e neoclássica que coloca essa oposição a todo esse movimento muito por uma questão de 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 querer convencer uma parcela da população de que não tá tudo o capitalismo não tem não tem contradições e o capitalismo sempre vai tender a um equilíbrio o que é bem contraditório quando a gente vai ver a progressão histórica desse sistema ou seja eles tentam pela pelo uso de de retórica coibir e falar que não outros sistemas não seriam melhores outros sistemas não seriam tão prósperos que nem o capitalismo então eles criam essa barreira teórica de base teórica que fica em voga por muitos anos e até hoje a gente vê isso tanto em setores políticos como em setores da academia então acho que era isso que eu queria falar obrigado é muito bem colocado porque por exemplo o positivismo hoje em dia ele é superado mas nessa época não ele estava em alta em voga essa o posicionamento que os positivistas tomavam para si como se eles fossem o detentor da velocidade da verdade absoluta influenciar muitos movimentos muitos erros científicos por exemplo os médicos nazistas que utilizavam experiências e torturas em pacientes para dizer um fim em si mesmo dizendo que aquilo seria a ciência estaria sendo justificado no final através de uma recompensa que seria encontrada basicamente nesse nível como o nível que os positivistas um erro teórico de certa forma continuando o capítulo que vai ser agora sobre o eclipse dos clássicos como que os economistas clássicos eles ficaram eclipsados sobre as novas ideias fundamentadas até nessa parte do capítulo eles vão se abordar alguns autores que são contemporâneos de Marx e que construíram as bases para as teorias da utilidade a teoria do valor e da subjetividade do valor alguns desses são como o Lord Landerdell o Conde Scorsese que é a ideia de que os proprietários de terra eram produtivos mas que não parece ter muita influência com o capítulo o próximo seria o Nassau Senior que seria um advogado economista que defendia que os lucros eram uma recompensa pela abstenção do consumo do capitalista e relacionava os lucros com uma noção de sacrifício ao que permitia uma justificativa moral útil para a grande desigualdade de rendas entre capitalistas e trabalhadores e assim como se deu uma mudança no pensamento a respeito de quando o capital sendo escasso poderia tanto ser investido quanto poupado os lucros não estavam mais vinculados a teorias de exploração mas passaram a ser vistos apenas como uma compensação por se ter poupado e não consumido essa seria uma justificativa moral a respeito do quanto se ganham os capitalistas essa criação da nova teoria do valor se deu também pelo trabalho dos seguintes pensadores que realmente formularam as bases do marginalismo seria o Leon Valhass que era professor de Lausanne Lausanne da Suíça também tinha William Stanley Jevons e Gal Menger a respeito de Valhass ele falava que a respeito de suas teorias ele falava que uma característica predominante ele buscava uma construção não tem uma citação aqui a característica de uma ciência propriamente dita é a indiferença completa a qualquer consequência vantajosa ou indesejável de seu vínculo com a busca da pura verdade procurou mostrar a economia como uma verdadeira ciência menos nebulosa do que a sociologia ou a filosofia essa busca por puras verdades na ciência é muito típico do positivismo outras ideias como o de Jevons que é um professor de economia política da Universidade de College em Londres ele falava que em seu livro A Teoria da Economia Política se quisesse ser de fato uma ciência deve ser uma ciência matemática a economia lidava com quantidades e portanto deveria ser trabalhada como uma ciência exata aquilo que se poderia tomar consciência exata se dados com dados estatísticos comerciais suficientes estivessem disponíveis se tornaria uma ciência exata a economia também denomina de a mecânica da utilidade e do do auto interesse basicamente as formulações de suas teorias a tentativa de criar a ciência como uma ciência exata e matemática e por fim Carl Menger é um dos fundadores da escola austríaca trabalhou com a ideia da utilidade e de que o valor seria oriundo da utilidade determinada não o valor oriundo da utilidade determina o custo de produção e que o custo de produção incluindo o custo da mão de obra não determina o valor as suas ideias não se a autora vai falar que as suas ideias não se encaixavam nessa nova narrativa de uma economia que deveria ser abstrata matemática traduzido por equações matemáticas com base na física newtoniana a criação do cálculo essa basicamente são as bases para a criação da teoria do valor de utilidade prosseguindo ainda com essa a respeito do novo tópico seria deixa eu fazer deixa eu fazer só uma observação é que é o seguinte eu percebi que que eles falam que os três autores eles falam que a economia tem que ser essa coisa mais exata de buscar uma verdadeira ciência uma verdade e tal mas eu achei um pouco contraditório quando o Valhaz ele falou que a economia em si ela é menos nebulosa do que a sociologia ou a filosofia eu não sou uma pessoa que sabe muito dessas áreas tanto de filosofia quanto de sociologia mas de uma coisa que a gente pode comprovar que a economia não é menos nebulosa porque na minha visão ela é muito complexa em qualquer termo que a gente esteja passando a estudar a gente vê que não é nada preto no branco até porque se fosse isso era matemática mais ou menos tipo um mais um dois até alguém provar que não é dois mas hoje em dia então é até engraçado que os caras que meio que estudavam até a parte matemática em si realmente pura ciência não percebeu que a economia não era algo tão simples assim como eles estavam pensando então era só isso mesmo que eu queria apontar porque até hoje a gente vê que esse conceito econômico parece que cada vez mais fica mais complexo a gente em vez de colocar em disposição a achar conclusões a gente acaba achando muito mais problemas nas coisas que acontecem mais dúvidas e tal só isso mesmo é isso mesmo essa visão de que essa ciência exata no papel ela seria mais verdadeira do que olhar a sociedade com os próprios olhos 500 exato exatamente continuando com essas teorias que seriam a base da utilidade se iniciou um novo tópico no capítulo seria do objetivo ao subjetivo uma nova teoria do valor baseada nas preferências os pensadores construíram as bases alguns pensadores para o entendimento da subjetividade do valor alguns autores marginalistas ofereceram um ponto de vista positivo e científico para a reprodução o comércio e a distribuição de receitas é o que nós já havíamos falado nesse ponto de vista positivo do positivismo e essa tentativa de criar algo científico ela tem suas controvérsias principalmente o que a ciência hoje em dia já se trabalha as criações deles a respeito do conceito de utilidade marginal uma nova formulação do que seria o valor foi tido como uma revolução uma revolução marginal mesmo que lenta ela tenha ocorrido a teoria do valor utilidade marginal do valor afirma que toda receita é recompensada ela recompensa uma atividade produtiva se também se faz nesse capítulo uma outra contextualização histórica onde se trata que muitas dessas esse entendimento do que seria subjetivo e da utilidade vinha também de algumas formulações desde a idade média quando pensadores como Tomás de Aquino já condenava hábitos de usura aquilo que ele definiu como o preço justo era um conceito normativo contra aquilo que era visto como preço injusto resultando da ganância e é o que fosse resultante da ganância moralmente má a condenação da usura pelo pecado da ganância avareza e essas coisas como Dante também estipulou em sua atividade literária a respeito do inferno condenando a usura essa visão ela havia começado a se quebrar no século XVII no mesmo tempo em que aconteciam os trabalhos do Sir William Patti e Gregory King sobre a contabilidade nacional a respeito de como a concepção de uma utilidade individual como modo objetivo comum para atingir o estágio da maximização dos lucros para si o indivíduo não seria uma visão a respeito da moral do que seria bom ou mal seria apenas uma atividade qualquer no ar que levaria a isso mesmo a maximização dos lucros para o indivíduo outros pensadores como Jeremy Bentham também falava a respeito dessa construção da utilidade o que ele falava como a maior felicidade para o maior número de pessoas deveria vir do fundamento da moral e da legislação sua formulação da respeito da utilidade viria de uma ação avaliada de acordo com as consequências em determinados contextos ele tem muitos exemplos que defenderiam a utilidade como por exemplo ele dizer que um assassinato pode ser justificável se evitar mais morte isso é algumas das bases do utilitarismo que o Jeremy Bentham formulou outros pensadores como Jean-Baptiste Cé através do seu livro da tratada da economia política em 1903 descrevi o valor de uma mercadoria como aquela que reside sua utilidade para o comprador aquela que for útil para o comprador a mão de obra produtiva é aquela que produz utilidade e a mão de obra dos serviços passaria a ser uma classe produtiva se os seus serviços atendissem um preço e um salário que era uma classe que era considerada improdutiva pelos economistas clássicos porque elas não produziam valor elas passavam apenas vendiam e comprava então só conseguiam valor através disso e por fim talvez tenha sido a pessoa mais influente da teoria da utilidade que é Alfred Marshall ele escreveu o livro Princípios de Economia em 1890 ao qual propagou muitas novas ideias para as novas gerações e ao qual ele é amplamente foi amplamente usado e ainda em si se usa muitas teorias dele próprias grafos que ele mesmo haveria ter criado no século XIX ele haveria ter sido o herdeiro natural da tradição clássica uma vez que ele defende que os custos de produção são importantes sim para determinar o valor de uma mercadoria porém ele e seus seguidores transformaram seus conceitos sobre o valor e passaram a estudar grandes quantidades de capital mande obra insumos tecnológicos e seus retornos para as ideias de pequenas quantidades regulares ele também trabalhou muito com cálculos utilizando cálculos matemáticos como para tentar se criar é muito já haveria de formular esse entendimento que seria marginal uma pequena uma mudança pequena numa variável afetaria outra essa sentido marginal que estaria à margem uma pequena parte esse conceito é o que daria a criação do conceito de utilidade marginal porque uma mudança no preço afetaria a oferta e a demanda do produto esse seria o entendimento do conceito de utilidade marginal assim como também a formulação de outras teorias do marginalismo como a utilidade e a escassez a construção do que seria a escassez e também o trabalho sobre subjetividade o valor seria medido pela utilidade para o consumidor e ao qual ele diria que não há um padrão objetivo do valor a utilidade pode variar de acordo com indivíduos por exemplo que a utilidade diminui à medida que aumenta a quantidade do produto se a utilidade diminui com o aumento da quantidade se chama utilidade marginal decrescente e quanto mais escasso o produto for maior teria que ser sua utilidade a utilidade marginal seria considerada como a utilidade marginal crescente a necessidade de aumentar a satisfação do uso do produto essas seriam as formulações básicas dos conceitos dos marginalistas para então começar o próximo tópico seria a ascensão dos neoclássicos ao qual ele vai se explicar nos conceitos básicos como que os preços refletem a utilidade que os compradores fazem a respeito de Alfred Marshall aqui e ele procurou criar um ambiente de equilíbrio essa busca pelo equilíbrio que foi o que seria conceitos auto-equilibrantes seria uma das formulações que mais haveria de se usar a partir de antes com as teorias dos neoclássicos a respeito de uma criação de uma economia que não haveria de ter contradições e suas bases haveriam de ser sido muito bem construídas sobre as ideias que os neoclássicos criavam por exemplo quanto 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 mais escassas maior seria a utilidade marginal e maiores os consumidores estariam dispostos a pagar por ela mudanças na utilidade marginal de um produto passariam a ser conhecidas como preferências do consumidor mudanças na utilidade marginal da produção se aplica aos produtores e se chama de produtividade marginal o preço de cada aí ele cita aqui o exemplo da barra de chocolate e a primeira barra de chocolate deveria ter de ser muito útil para você mas quanto mais você comeria menor a utilidade dela e para a produção quanto mais quanto mais se aumenta uma unidade do produto mais a habilidade de o custo ser menor a produtividade marginal a criação do termo neoclássico como aqueles que seguiram a teoria clássica de Adam Smith e de Ricardo e que foi também de Marx mas com novas direções como a limitação do entendimento do que seria economia como economics apenas de tratar de formulações do âmbito da economia mesmo sem reverberações políticas apenas como mecanismo seriam empresas e consumidores fazendo escolhas a criação da teoria microeconômica a maximização de lucros para empresas e a utilidade para consumidores e trabalhadores foi amplamente desenvolvida por Marshall principalmente sobre o conceito que ele definiu como autoequilibrante um modelo que seria pacífico impulsionado por mecanismos competitivos ao qual trabalharia com curvas leves e contínuas como é descrito pela autora essas forças equilibradores e evolutivas que retratariam um sistema pacífico e potencialmente ideal algumas outras influências a respeito desse entendimento do que seria a economia viria da física a respeito de Chirandica e de Darwin a respeito do que seria a evolução mudanças graduais o progresso viria por mudanças graduais e tudo isso descrito por cálculos matemáticos um grande apelo do século XX sobre a ameaça dos socialistas e dos sindicatos da velha ordem autocrata A sabedoria popular o capitalismo é autorregulador e o papel do Estado é desnecessário ou mesmo perigoso assim como também o equilíbrio baseava-se na noção de escassez em seu efeito nos rendimentos decrescentes quanto mais se consome menos se aproveita cada unidade do consumo após determinado período ao qual maximizaria seu prazer e quanto mais se produz menos lucros se obtém de cada unidade marginal produzida daria a maximização dos lucros o conceito dos rendimentos decrescentes que permite a análise da economia por meio de leves curvas e diagramas usando o cálculo matemático de acordo de modo que os pontos que haveriam pontos de máximo e de mínima indicando metas de equilíbrio e maximização da utilidade por meio de gráficos de forma a mostrar que os custos variam com o aumento da produção vai também citar um paradoxo interessante que é o paradoxo da água e do diamante que explicaria porque a água que é tão necessária à vida seria barata e diamantes que não são nada necessários à vida são caros o marxismo se tentou explicar dizendo que o preço alto dos diamantes viriam dos grandes esforços para serem produzidos para serem extraídos e produzidos lapidados enquanto os utilitaristas explicariam que o valor do diamante estaria na sua escassez a explicação da escassez para definição do preço das mercadorias é um dos pontos fortes da teoria dos neoclássicos e ao qual foi amplamente usada para definição do que seria do vir a ser economia por Lionel Robbins que definiu a economia como a ciência ou o estudo da alocação dos recursos escassos basicamente essas formulações básicas dos neoclássicos permeiam muito a microeconomia e o próximo tópico haveria de ser a revolução marginal Lucas deixa eu contar uma coisa bem rapidinho aqui é que Carla pediu para a gente fazer uma discussão aqui sobre como essa teoria neoclássica que é vigente hoje predominante hoje nas teorias econômicas ela vem para mostrar justificar o status quo do capitalismo para retificar mesmo sobre o que é o capitalismo e Lucas me pontuou aí que essa nova teoria do valor vaginalismo que é basicamente o cerne do que hoje é a teoria neoclássica ele utiliza ele se baseia na utilidade e na escassez como fonte determinante do valor e utilidade e escassez é algo subjetivo por quê? porque o valor das coisas ela é medida pela sua utilidade para o consumidor então por exemplo uma caneta agora pode ter muita utilidade para mim mas talvez para Lucas não tenha tá então justamente por essa medida ser utilizada para determinar o valor das coisas é o que muda totalmente a teoria rompimento dos neoclássicos com as teorias com os escritos dos clássicos anteriores né porque antes era algo objetivo que determinava o valor das coisas eram as horas trabalhadas e agora passa a ser uma teoria baseada na utilidade na escassez e como o Lucas devem pontuar aqui no final essa teoria da escassez ela basicamente ela se tornou justificativa para o preço de tudo tá justificativa para determinar o valor de um diamante de uma água ou até mesmo para os salários dos trabalhadores dos preços das coisas então essa mudança certo do que determina o valor de ser algo objetivo que passeja subjetivo vem mais uma vez para justificar sobre o que é o capitalismo né o status quo de um sistema econômico perverso que no final das contas sempre preza pelo lucro sempre preza pelo bem-estar de quem detém os meios de produção que nesse caso é a classe capitalista Bom questão para fazer o levantamento do debate que ela pediu eu acho que ele pode ser mais fundamentado quando estiver perto de terminar a partir do capítulo que eu vou analisar e tem como fazer toda uma englobagem geral sobre como é que se fomenta o capitalismo e como ele está influenciado até dentro dos governos só uma sugestão Mas é interessante também falar que essa busca dos neoclássicos por sair do campo da política ele tem um contexto eles querem não ser o entendimento que fica eles querem legitimar a sua apropriação do valor da economia você não passa a questionar formulações matemáticas uma vez que a matemática ela segue um curso linear uma vez de questionar o que é a matemática a própria matemática tem suas próprias formulações e aí é basicamente esse é o sentido continuando a parte aqui do próximo tópico seria a revolução marginal eles trabalhavam com a ideia de que a utilidade marginal e a escassez é quem determinaria os preços e os tamanhos dos mercados a qual a oferta e a demanda regula um valor expresso em dinheiro e o preço passaria a ser a medida do valor a formulação do preço e a determinação do quanto se produz o preço é quem determinaria o quanto se produziria e a competição garante a utilidade marginal o último item vendido determina o preço dessa mercadoria e o número de itens que precisa ser vendido até a utilidade marginal deixa de cumprir com o custo de produção preenche os insumos alocados à produção a autora vai falar que esse modelo ganha uma versatilidade em comparação a outros modelos que se trabalha com valores numéricos e perde a capacidade de medir a produção total de uma economia em termos de valor não é possível medir o trabalho que produziu os bens na economia e estimar quanta riqueza haveria ter sido criada a autora também vai falar como que a utilidade e a escassez marginal precisam de algumas premissas extras para que a sua determinação do preço funcionasse como o pretendido pelos pensadores utilitaristas como todos os humanos haveriam que ser calculadores de utilidade unidimensionais ou seja os que saberiam o que seria melhor para si assim como os humanos desse cenário haveria também saber os preços a pagar pela mercadoria as mercadorias como escolhas racionais não deve haver monopólios porque interfeririam no preço e o equilíbrio se daria por concorrência perfeita a oferta e a procura são equilibrantes de maneira exata e se tornou um conceito necessário e central na economia dos neoclásticos essas as formulações mais dos neoclássicos como o Lucas bem utilizou sobre essa introdução a partir do pensamento marginal primeiramente eu vou estar desligado no caso da internet para evitar delay entre minha imagem e minha voz eu prefiro desligar aí o próximo subtópico que a autora aponta dentro do capítulo a fronteira da produção torna-se maleável é porque a partir desse momento aqui o pensamento com exceção do pensamento marginal dentro da fronteira de produção eles passam a reformular e divergem a partir dos pensamentos iniciais dos pensadores clássicos de quem é produtivo e de quem não é produtivo aí dentro do texto cita que quase né ele frisa que o setor agrícola ele é um setor produtivo Smith ele cita que o setor de serviços é improdutivo e para Matts só é produtivo os trabalhadores do sistema de produção capitalista aí dentro do pensamento marginal ele reformula ele diz que agora só é produtivo todos que conseguem produzir algo e lançar o seu produto com preço dentro do mercado esses aí sim são produtivos aí a mudança dentro dessa da teoria da utilidade ela vem a partir da determinação do que é produtivo e do que é improdutivo porque já que os setores que produzem e vendem seus produtos eles vão se tornar produtivos e só vai vir a ser improdutivo aqueles setores que recebem as transferências transferências e pagamentos seguridades entre outros aí dentro desse dessa parte tem a figurinha no livro que dá pra ver a fronteira que é uma reta curva do lado esquerdo tem o balão que mostra como é quem são os produtivos e do lado direito os improdutivos que são os que recebem transferências e outros pagamentos voltando pra esse ponto da visão que tem tanto Marx como o Ricardo eles frisam que os trabalhadores eles influenciam dentro da da produção já já no pensamento marginal isso não é isso não existe porque tem o advento pra eles do desemprego voluntário que como Rafael frisou no início os trabalhadores eles têm duas opções entre trabalhar ou maximizar o prazer deles ou seja ou eles podem continuar trabalhando e ganhando um salário ou eles podem simplesmente dizer eu não quero mais trabalhar vou curtir minha vida de uma outra forma e assim eles fazem já é porque como frisa é que eles vão pra prática ter mais utilidade marginal pra eles ou trabalho ou prazer e nisso ele pode deixar também de trabalhar em uma empresa que paga uma quantidade de x e pode trabalhar em outra empresa que ele vai ganhar mais pra ele porque dentro desse pensamento não vai existir não existe o desemprego aliás existe a falta de mão de obra em algum momento todo mundo vai trabalhar e não vai ter emprego não vai ter trabalhador pra a demanda de emprego que vai ter por isso que eles explica isso e coloca em ponto a ideia que Marx falava do exército de reserva operário que eles influenciavam no pagamento do salário dos trabalhadores que o trabalhador era forçado a trabalhar por aquele salário caso ele não quiser ele é dispensado e contrata outro do imenso exército de reserva do desemprego que vai aceitar trabalhar por aquele salário passando mais a frente do do texto aí tem a parte que o economista britânico russo acho que era Lenner ele formulou o primeiro o primeiro teorema fundamental do bem-estar é que nele ele fala sobre todos os mercados eles são competitivos que levam a resultados ótimos esses resultados eles são bons para todos toda aquela sociedade é porque aos preços atingirem um ponto de equilíbrio nessa teoria que ele que ele frisa todos exatamente todos em volta dali tanto os produtores os fabricantes os compradores eles vão conseguir maximizar o bem-estar deles sem prejudicar o bem-estar de uma outra outra pessoa um outro nicho um outro mercado todos conseguem atingir o ponto perfeito sem prejudicar ninguém aí nesse ponto já entra Pareto que ele foi o criador da teoria ótima de Pareto que a gente vê muito em questão de microeconomia basicamente essa parte do texto que a gente está analisando ele retrata muito o que a gente vê nas cadeiras de micro 1 micro 2 micro 3 principalmente micro 3 aí voltando para o ótimo de Pareto que os mercados produtivos para eles conseguirem melhorar seu bem-estar seu lucro eles de alguma forma eles têm que prejudicar seu concorrente direto porque ao prejudicar seu concorrente direto eles vão diminuir o lucro do seu concorrente e eles vão conseguir aumentar seu lucro que consequentemente eleva o bem-estar o que a gente pode citar o que eu posso citar como exemplo é buscar as vizinhas que tem um muro entre elas e no lado de um dos vizinhos tem uma árvore uma árvore grande que faz sombra e tal e faz a sombra para o outro vizinho que não é dono dessa árvore e esse vizinho ele sempre gosta de ficar nessa sombra e tal para ler descansar e tal e o vizinho que é dono dessa árvore ele resolve derrubar essa árvore para construir uma piscina para melhorar o bem-estar e ao derrubar a árvore ele melhora o bem-estar dele constrói a piscina só que destrói o bem-estar do outro vizinho que gostava da sombra daquela árvore é só um exemplo só para ficar um pouquinho frisado do que seria um ótimo de Pareto Pareto ele também explica que a maximização da utilidade de água ela não está representada enquanto uma pessoa deseja algo de forma cardinal tipo o notebook é muito importante para mim eu quero esse notebook aí só que ele explica que ela a maximização da utilidade ela é levada em relação quanto eu desejo algo em relação a outro algo que seria eu quero muito um celular ainda mais do que um notebook essa seria a forma de explicar o que seria a maximização da utilidade para mim nesse momento o celular seria mais útil do que um notebook ele frisa que isso é uma é uma leitura de forma ordinal eu desejo algo a mais do que eu desejo outro algo aí vem os mais originalistas e eles vêm e reformulam o que seria o conceito para renda eles mudam o status de renda que renda para eles que renda na visão dos clássicos seria uma receita não merecida seria um dinheiro uma forma de receber que não existia e alguém recebeu sem ter feito nada aí para os marginalistas a receita ela se torna uma imperfeição essa imperfeição ela tem a solução seria como remédio para ela seria a competição de mercado os mercados iam competir com preços quem compra quem não compra determinado preço e essa receita ela seria sanada seria eliminada deixa eu ver mais essa competição que os mercados iriam impor seria benéfico para todos pois todos conseguiriam maximizar o valor dos seus produtos sendo benéfico nesse ponto ele discorda os marginalistas discordam do que o Max fala que o mais valia que da produção do IT trabalhadores que trabalhavam três horas para receber tanto e o restante da carga horária de trabalho dele seria apenas para gerar mais valor para os para os donos do meio de produção e também diverge do pensamento de Smith e Ricardo que um valor só é determinado a partir do quanto aquele país aquela nação tem quanto mais riqueza tiver aquela nação mas ele pode gerar valor ter valor e algo outro ponto que também visa dentro desse tópico é que a utilidade marginal as classes capitalistas donos dos milímetros de produção operários e tal elas não têm serventia não simplesmente não existem porque dentro do pensamento da utilidade marginal todos exatamente todos são indivíduos e esses indivíduos eles decidem o que podem e o que não podem comprar a partir do que eles detêm de financeiro e dentro desse ponto acaba não existindo uma medida de valor ou seja não tem como mensurar o valor de algo o que determina em si só vai ser a própria competição do mercado deixa eu ver pronto nesse ponto é que se levanta o argumento do melhor do capitalismo como seria que o capitalismo poderia se destacar o capitalismo poderia se perpetuar que é entre os defensores que para a economia uma economia capitalista seguir uma ordem perfeita uma ordem inalterada é que os governos não podem intervir de forma alguma dentro dessa economia ele tem que deixar que o próprio mercado ele é o melhor alocador de recursos ele pode maximizar o máximo de bem-estar possível para aquela sociedade cabendo apenas ao governo é interferir em alguns falhas de mercado é algum ponto da economia que não está conseguindo fluir como gerando alguma externalidade negativa e aí seria o ideal para o governo adentrar no caso posso citar como um monopólio natural que é a distribuição de água em uma cidade e não haveria uma possibilidade de duas empresas terem duas barragens dentro de uma cidade para distribuir água a diversos valores diferentes dentro dessa cidade aí nesse ponto não se torna viável aí é onde entra a questão do monopólio natural estatal como a gente tem aqui em Campina aliás em toda Paraíba a Cajepa que é uma forma de monopólio natural do estado deixa eu ver sim aí dentro da continuidade desse capítulo tem também que então esqueci agora o nome do economista mas é um economista que ganhou o prêmio nobre eu acho me engano em 1959 ele frisa que ainda mais maléfico do que um a intervenção do governo em uma falha de mercado é quando ele adentra nessa economia e acontece uma falha de governo que ele cita que ainda é mais maléfico quando há problemas de corrupção dentro do governo que acaba gerando ainda mais prejuízo do que um monopólio natural um monopólio natural do estado diz que de certa forma seria melhor que não houvesse de forma alguma intervenção estatal em algum ponto pronto agora eu pergunto essa questão do debate que Carla pediu a respeito do capitalismo se alguém tem algum ponto a acrescentar então posso seguir vamos para o próximo tópico é um subtópico aliás da luta de classes aos lucros e salários em equilíbrio a autora ela tenta destacar que para os marginalistas os marginalistas o lucro ele é determinado pela tecnologia imposta dentro daquele fator de produção dentro daquela produção e não pela exploração como cita Marx é que para dentro do pensamento marginalista não existe uma exploração do trabalho todos ali trabalham e recebem para aquilo que trabalhou e ele também destaca que o fator capital e trabalho eles são os principais insumos da produção sem o capital ou sem o trabalho não há como se produzir aí ele frisa que o trabalho o trabalho o trabalhador ele recebe um salário como contribuição daquilo que eles produzem e já o capital da forma de de recompensa seria receber os rendimentos daquela produção a venda dele no caso aí nesse ponto o autor o economista Clark que no início de sua carreira ele era um um crítico ferrenho do capitalismo ele descia o pau no capitalismo e o capitalismo era vilão só que do meio para o fim da história dele ele passou a ser um amante do capitalismo e da forma de gestão capitalista aí ele passou a defender e contrapor Marx que ele fala que o que Marx falou sobre a mão de obra ela não é explorada nunca jamais foi explorada e todo mundo que estiver trabalhando nela ele vai receber a contribuição uma contribuição justa daquilo que ele fez daquilo que ele produziu não há nada de exploratório cada um faz aquilo que pode aí nesse nesse mesmo ponto entra Sraffa e Robinson que também eles frisam e o capital por natureza ele é heterogêneo como assim seria heterogêneo o capital ele não poderia ser incorporado a mais nada o capital é apenas ali do do dono do detentor daqueles meios produtivos e como ele não pode ser incorporado adicionado a nada ele cita até como se fosse um exemplo que seria misturar laranjas e maçãs e colocando todas elas dentro de uma ceixa seria apenas laranjas e maçãs nunca seria algo homogêneo Sraffa e Robinson eles também defendem que a taxa de lucro ela não é uma recompensa ela não é uma recompensa pelo aquilo que ele foi gerado o capitalista ele não recebe uma recompensa como essa taxa de lucro a recompensa a taxa de lucro ela é apenas uma consequência resultante das relações sociais entre o detentor dos meios produtivos que ele está disposto a pagar a um trabalhador para produzir algo e a pagar aquele trabalhador que ao ele produzir eu vendo aquele produto resultante e consigo a minha taxa de lucro esse seria o que seria uma taxa de lucro para Sraffa e Robinson que ela não é uma recompensa essa é uma consequência de uma relação social entre troca pagamento e produtos seria isso é basicamente isso que retrata esse tópico aí tem a parte final nesse capítulo que é o desaparecimento da renda e por que isso é importante nessa parte a autora ela passa a realizar basicamente uma crítica em cima do que seria de como é aplicado a ensinar da economia nas salas de aula de universidade para alunos de economia entre outros ela na crítica dela ela realiza que o é a forma de como é disseminado o conhecimento da microeconomia nas salas de aula pois por muitas vezes há diversas variantes de um pensamento econômico sobre aquele mesmo ponto em grande parte dos locais que lecionam isso só é mostrado apenas um uma única visão um único campo de visão da economia que é basicamente o que a gente vê nas microeconomias um, dois e três que segue justamente aquela linha marginal que a gente vê muito com o professor Isabel às vezes não vê mas tudo bem que para ela a microeconomia nas salas de aulas na maioria das vezes é repassada uma única visão dos determinantes de preços e de salário sendo que existe uma gama de visões muito grande para definir o que seria valor e que muitas vezes a própria definição do que para explicar o que seria valor só é incorporada apenas como introdução à economia que ela se tem também dentro do texto ela também destaca que as visões do entendimento do conceito renda ela foi se moldando desde Smith passando por Marx entre os outros pensadores que com o passar dos anos a visão de renda e definição ela sempre foi mudando de acordo com o campo de visão de cada autor ou o interesse aí aí ela passa a fazer uma revisão do que foi visto dentro do próprio capítulo Smith defendia que a renda ela deveria ser eliminada a renda era algo inconcebível e casa também afirmava que os donos de terra eram parasitas econômicos que eles apenas coletavam uma renda sobre a terra deles e não contribuíam com nada só eram receptores eles não faziam mais nada a não ser receber para eles a renda é algo seria algo inaceitável inconcebível não poder existir e seria algo danoso para dentro da economia pois tanto para Ricardo Smith o clássico a renda ela é um impedimento para a livre concorrência dentro de uma economia aí no decorrer do texto ela passa a realizar uma explanação de forma geral do que foi debatido e abordado no início do capítulo sobre como a renda é definida entre os clássicos e de como ela é obtida de acordo com os clássicos e neoclássicos ela faz uma pequena introduçãozinha do que vem no próximo capítulo de como a renda ela é incorporada agora na na formulação do PIB entre os países é basicamente isso que trata essa segunda parte do texto alguém tem alguma coisinha para acrescentar eu queria falar uma retomada do que a postura que os neoclássicos tomaram foi uma espécie de tentativa de legitimar a sua apropriação do valor para os capitalistas através de uma nova organização de um novo entendimento do que seria o valor e a nova produção de o que eles criaram a estrutura que eles criaram para basicamente ter esse fundo de tentativa de sair do que seria a luta de classes que Marx tanto construiu e trabalhou essa última parte que Pedro estava falando sobre a renda eu acho muito interessante que é uma visão que eu não tinha antes de ter lido o capítulo sobre essa questão do valor estar embutido na renda pessoal que não se fala mais de valor diretamente e sim da renda na microeconomia de outras formas por meio da financiação e do financiamento das coisas e tudo mais interessante mas alguém mais teria alguma coisa para apresentar sobre o capítulo do livro ou podemos finalizar a discussão por aqui eu não tenho não nada a dizer não porque como eu falei no chat acho que as análises que a gente faz talvez pelo costume de estar analisando esses livros já há um bom tempo ou capítulo a gente consegue absorver muito pelas análises que a própria leitura que a gente faz então quando alguém pontua algo ela acaba pontuando tudo na minha visão pouca coisa esse livro eu acho que ele é bem explicativo é eu também acho a Mariano Mazzucato ela ela escreve de uma maneira que não é tão difícil quanto o livro anterior que a gente leu talvez porque na minha visão também como a gente já tinha lido pelo menos eu e algumas pessoas leu outro livro de Mariano Mazzucato em 2018 talvez a gente se adaptou a gente até descrever então acaba porque eu fico tipo sem dúvida eu entendo e aí quando eu vejo essas pontuações muito boas fico sem fala principalmente a de nada sem contar também que essas capítulos iniciais são mais coisas que discutimos também durante a aula então acho que todo mundo aqui já está cansado de discutir sobre essas coisas mas enfim você pontuou um ponto agora Tiago acho que é muito isso a gente já viu querendo ou não então acho que acabou que a gente não tem tanta a sintese não tem tanta dúvida assim mas ainda assim fica a sugestão a gente tentar fazer ligações com outras coisas não se prender somente ao livro para ver se a gente consegue ter um debate uma discussão fica aí a proposta para todo mundo inclusive para mim mesmo porque senão não é eu percebi que tipo aqui no meet de hoje quem está participando é a Ellen e assim como a gente já tem esse costume de discutir esse livro essas obras a gente também está meio avançado na universidade eu não lembro se a Ellen do início do curso mas acaba sendo mais produtivo para quem não conhece tá ligado para a gente acaba ficando como se fosse uma leitura diária então acaba que a gente não se fica discutindo em si porque cada um resolve totalmente a parcela do que leu né sim então dito essas coisas acho que a gente pode finalizar hoje o clube do livro para quem minha câmera travou eu acho espero que não enfim mas para quem gostou da nossa discussão e se tiver alguma coisa que você ainda pode comentar nos comentários do vídeo no youtube deixar o like compartilhar com os amigos nas redes sociais e é isso e é isso não é isso não é isso O que é isso?